Gente, foi lançado no Museu da Gente Sérgio Pana, aqui em Aracaju, o livro O Estilo Marco Maciel. A obra escrita pelo jornalista Magno Martins mostra a trajetória do ex-senador, que também foi governador de Pernambuco, ministro e vice-presidente da República. Acompanhe. O autor do livro é conterrâneo do político que faleceu em 2021. Magno Martins é jornalista e acompanhou toda a carreira, sabendo o começo ao fim, a trajetória política do pernambucano Marco Maciel. Marco Maciel foi um grande articulador político, ajudou Sarney a viabilizar a Constituinte e no governo de Fernando Henrique Cardoso, como já vice-presidente, ele mostrou a capacidade dele de fazer articulação para aprovar os projetos de interesse de Fernando Henrique no Congresso Nacional. E, como articulador político, ele já tinha se revelado lá atrás, quando ele deu uma grande contribuição ao processo da redemocratização do Brasil, ao trazer toda a centro-direita em apoio à candidatura de Tancredo Neves. O autor escolheu o Museu da Gente Sérgio Pana para fazer o lançamento do livro em Sérgio Pana, que reuniu autoridades e personalidades políticas do Estado. O papel de Marco Maciel mais relevante na política brasileira foi o papel no fim da ditadura militar, que ele foi muito importante, junto com o ex-presidente Zé Sarney, fazendo a dissidência do PDS, que deu o PFL, e foi aquela dissidência que ajudou a Tancredo Neves ganhar a eleição no colégio eleitoral, fazendo com que o Brasil saísse da ditadura para a democracia. O ex-deputado José Carlos Machado conviveu com o político pernambucano e afirma que Marco Maciel foi um dos grandes nomes da vida pública no Brasil. Um grande pernambucano, um grande nordestino, né? E eu tive o privilégio de conviver com ele durante oito anos lá em Brasília. Eu deputado e ele senador. Portador de uma capacidade de fazer política extraordinária. Portador de um elevadíssimo espírito público, né? Então, nas reuniões que aconteciam sempre na sede do PFL, às quintas-feiras, pela manhã, eu tive durante muito tempo a oportunidade desse convívio. Marco Maciel, ou Marco de Pernambuco, foi deputado estadual, federal, ministro, senador, vice-presidente, e chegou a assumir a presidência da República nas ausências de Fernando Henrique Cardoso. E agora toda essa trajetória está presente neste livro. Uma forma de não deixar serem esquecidas as grandes histórias da política brasileira. Ele representa tudo de melhor que o político deve ter e deve colocar para a população. A seriedade, a honestidade. Foi um homem que passou pela política, pelo serviço público. E você não encontra nenhuma nódoa, você não encontra nenhum tipo de corrupção atrelada a ele ou a familiares dele. E um homem que foi tudo, né? Quem foi o Marco Maciel? Este grande brasileiro, que foi deputado estadual para o Pernambuco, deputado federal, governador de Pernambuco, senador da República, ministro da Casa Civil, ministro da Educação, foi vice-presidente e presidente da República por 87 vezes. 50 anos de vida pública, nunca teve seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo.